Ora, no fórum desta quarta-feira estamos a perceber como é que a inovação se adaptou em tempos de pandemia, institutos, universidades, como as empresas também se organizaram para responder às necessidades do país. Já aqui falamos comunitárias e sociais, de que forma é que as empresas as estão a produzir, mas é importante também olharmos o trabalho da academia e da investigação, de que forma é que, de facto, os institutos têm adaptado a sua investigação. Ora, é nosso convidado e junta-se a nós em direto via Skype o investigador Marcelo Petri, do Inescteca, quem agradeço também a participação neste fórum. Sr. investigador, desde viseiras a serem produzidas em impressoras 3D, desde robôs para desinfecção, o trabalho, nesta altura, dos investigadores está muito focado naquilo que é o combate a esta pandemia? Sim, nós temos trabalhado bastante para dar suporte ao Serviço Nacional de Saúde e tentar identificar locais que a gente possa colaborar. Então, como você já falou, as viseiras, temos agora aprovado um projeto para um robô autônomo para desinfecção do ambiente hospitalar e também através do projeto Pneuma para a construção de respiradores artificiais de baixo custo. Relativamente a esse trabalho que têm desenvolvido, foi quase imediato a transformação do vosso trabalho? Foi feita a pedido ou desde logo também perceberam que era importante dar uma resposta? Não, nós percebemos que era importante dar uma resposta. Então, a ideia é associar esses diversos anos de experiência que nós já temos no desenvolvimento de robôs autônomos, majoritariamente para a indústria, e adaptar esses robôs para um ambiente hospitalar e ajudar no sistema de desinfecção. Então, a ideia é que a gente possa usar essas bases robóticas e que esse sistema de desinfecção seja adaptável a diversas bases robóticas, não seja fixa a um tipo de robô móvel só. Então, a gente quer fazer essa desinfecção através de um sistema de emissão de raios ultravioletas. Relativamente a essas especificidades, de que tipo de robô é que estamos a falar? Relativamente pequeno e de fácil transporte também para que possa ser utilizado nos hospitais? Sim, esses robôs devem ter em torno de 40 centímetros de diâmetro e a altura pode ser variável, mas imaginamos aí que o robô deva ter entre um metro e um metro e meio de altura, de forma a comportar esses sistemas de emissão de luz ultravioleta. Então, é importante que esse sistema de emissão de luz ultravioleta, ele consiga chegar ao máximo de locais. Então, somente através da exposição das superfícies a essa radiação ultravioleta é que a gente vai conseguir fazer a desinfecção das superfícies. Então, esse robô deve ter entre um metro e um metro e meio de altura. Relativamente às pessoas que estão a trabalhar por parte do Instituto, quantas pessoas é que temos nesta altura a trabalhar nesse projeto? Então, nesse projeto nós temos 13 elementos, 13 pessoas que estão a trabalhar. O projeto oficialmente arranca agora no dia 1º de maio, mas nós já estamos a trabalhar de forma bastante ativa, de forma a tentar adiantar o máximo possível e dar resposta à sociedade. Além desses 13 investigadores que estão a trabalhar, nós temos como parceiros o Centro Hospitalar de São João, no Porto, a Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, o Centro Acadêmico Clínico ICBAS-CHP, aqui no Porto, e o Hospital de São Martinho, em Valongo, além da própria Faculdade de Engenharia e do Inesctech. É possível já perceber quando é que vão ter os primeiros resultados desse trabalho? Sim, a gente pretende começar a fazer os testes em dois meses. O projeto é um projeto muito curto, um projeto de implementação rápida, no total vão ser três meses de duração. e já em dois meses a gente pretende ter um protótipo funcional de um robô que seja capaz de navegar pelas diversas salas e corredores dos hospitais e acionar o sistema de emissão de luz ultravioleta. Senhor investigador, aquilo que nós assistimos é que, de facto, a investigação tenta sempre acompanhar aquilo que são as necessidades, neste caso, na área da saúde. Tendo em conta a sua experiência e aquilo também que acontece nos outros países, tem havido também, por parte de outros institutos europeus e internacionais, essa vontade de chegar mais longe e de avançar na investigação? Sim, nós temos tido notícia de diversas universidades, diversos institutos, que também estão a trabalhar em sistemas parecidos com os nossos, alguns em sistemas diferentes, mas há muita vontade do meio acadêmico em conseguir auxiliar e tentar achar meios para, se não resolver o problema, pelo menos para reduzir essa transmissão do vírus. O que estão a estudar para já é apenas para ser usado em meio hospitalar, hospitais e até, eventualmente, centros de saúde, admite a possibilidade de ter que alargar depois a utilização para outros espaços de utilização pública? Sim, nós já temos recebido bastante contato, inclusive, de empresas interessadas nessa tecnologia, apesar do projeto inicial ser voltado para os hospitais e centros de saúde, nós já temos tido diversos contatos de empresas interessadas nessa tecnologia e também de outras aplicações, nomeadamente em aeroportos, em autocarros, em comboios, etc. Então, com algumas modificações, a gente acredita que é capaz de fornecer um sistema que seja mais abrangente, e não se fique restrito somente aos centros hospitalares. Relativamente ao vosso trabalho e àquilo que estão a desenvolver, as atenções estão agora, obviamente, canalizadas para esta área, que é a área que é mais necessária, mas há outras investigações que podem agora ficar um pouco comprometidas e até esquecidas, devido às necessidades serem agora outras? A nossa prioridade, no momento, vai ser o desenvolvimento desses projetos, do sistema de desinfeção e do pneuma. A gente não pretende abandonar completamente as outras investigações, mas sim, vamos dar uma prioridade muito grande para esses projetos, em função da necessidade que a gente vê aí na sociedade. Relativamente a este projeto em específico, já receberam apoio e financiamento para que ele se possa desenvolver. Obviamente ainda estão numa fase um bocadinho inicial e embrionária daquilo que é o vosso desenvolvimento. Ainda assim, acredita que vão ser necessários mais apoios para que possam, de facto, terminar e finalizar este projeto, Robô? Sim, certamente vamos precisar de mais apoios. A ideia desse projeto, ok, recebemos um apoio da FCT para o desenvolvimento desse projeto, mas ele é um projeto muito curto e com um orçamento bastante reduzido. Então a ideia é que a gente possa entregar um protótipo funcional no fim desse período, mas para esse protótipo funcional efetivamente virar um produto que seja comercializável, ainda vai exigir um pouco mais de desenvolvimento e um pouco mais de investimento para tornar isso uma realidade. Falou-nos há pouco nessa questão dos dois meses para terem esse protótipo. Se as coisas correrem bem e com o calendário que estão a traçar para podermos ter o produto no mercado, estaríamos a falar, a correr tudo bem, todos os processos bem. Quando é que teríamos este robô no mercado? A ser comercializado é uma estimativa um pouco mais difícil de fazer no momento, mas eu acredito que dentro de seis meses, se tudo correr muito bem, dentro de no mínimo seis meses a gente conseguiria ter um equipamento que pudesse começar a ser comercializado. Muito bem. Senhor investigador, obrigada pela ajuda que nos deu e também olhar aquilo que é o trabalho do Inesctec. Esta manhã é apenas um instituto que está a fazer o trabalho. A Academia do Porto tem-se desdobrado de facto em investigações para conseguir então dar a resposta que o Serviço Nacional de Saúde e as empresas necessitam nesta altura.